Jesus é o centro de tudo o que há Jesus é o centro de tudo o que há O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sombrio Jesus, Jesus Jesus é o centro de tudo o que há Jesus é o centro de tudo o que há O início e o fim, desde a eternidade, tudo é sombrio Jesus, Jesus Nada mais importa, nada se compara a Ti Nada, nada, nada Jesus, Tu és o centro Jesus, Jesus Jesus é o centro de todo o meu ser Jesus é o centro de todo o meu ser Meu início, meio e fim Que eu viva sempre para Ti Meu Jesus Jesus Nada mais importa, nada se compara a Ti Nada se compara a Ti Nada se compara a Ti Jesus E em todo o meu ser Mostre quem Tu és E em meu coração Cristo Cristo seja o centro Cristo seja o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és Jesus 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 É o centro de Sua igreja Jesus É o centro de Sua igreja Onde Ele virá Onde Ele virá Como igreja eu vou me encontrar com Jesus 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 E em meu coração Cristo Cristo Sei o centro E todo o meu ser Mostre quem Tu és E em meu coração Cristo Sei o centro E todo o meu ser Mostre em quem Tu és E em meu coração Jesus Jesus Amém.